Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar na vida Ai, ai, ai Tu que tens esse abraço em casa Se desce de badeiras Me leva comigo pra passear Eu juro afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero leve na vida pra te levar E o tempo para Ah, é sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra lá Quando aqui tu tá É trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar na vida Ai, ai, ai Tu que tens esse abraço em casa Se desce de badeiras Me leva comigo pra passear Eu juro afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero leve na vida pra te levar E o tempo para Ah, é sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Ah, eu só quero leve na vida pra te levar Ah, eu só quero leve na vida pra passear E o tempo para Ah, eu só quero leve na vida pra passear É sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas Tchau 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 Tchau